E a gente vem falando aqui no Jornal sobre o Q-Festival, um festival multicultural que rola no dia 27 de outubro em Arasatuba e eu te mostro hoje mais uma atração gastronômica confirmadíssima, a Quinta do Sardão. Nós somos a Quinta do Sardão, nossa história começou em 2008 com o desafio de recuperar essa propriedade que estava abandonada há uns 10 anos. E aí nós criamos esse espaço, o nome Quinta do Sardão, Quinta vem do latim pequena propriedade e Sardão é o nosso sobrenome. A nossa casa é especializada em peixe e frutos do mar, a história nossa com peixe já vem há mais de 30 anos, meu marido sempre cuidou, criou peixe, especializou na área inclusive e o nosso sonho, nosso objetivo sempre foi mais do que um restaurante. O nosso objetivo é passar para as pessoas que vêm aqui um pouco do nosso estilo de vida, um pouco de como a gente vive, dessa paz que a natureza nos traz, não só de pratos bem feitos, pratos feitos com carinho, mas toda essa paz que envolve o ambiente. A banda Sete Glórias conferiu o cardápio da Quinta do Sardão. E você pode assistir a entrevista completa no Facebook do SBT Interior ou no Duque Festival. A gente está super feliz em participar desse projeto maravilhoso, a gente curte muito música, nossa trilha sonora aqui é sempre bem bacana também. E para lá, para esse evento, nós vamos levar os nossos pratos queridinhos, a gente vai levar a tilapia crocante, que é um peixinho empanado nosso que é maravilhoso, é sucesso. E o ceviche. O sardão foi um dos pioneiros em trazer o ceviche aqui para o interior de São Paulo. E a gente vai estar levando esse prato para lá também, o pessoal vai adorar com certeza. Com licença, pessoal. Opa! Vamos lá. É, eu sei que deu água na boca de ver essas tentações, mas calma que o evento está chegando e você vai poder conferir tudo isso de pertinho. Olha o que festival será realizado no dia 27 de outubro no Aracatuba Clube. Os ingressos estão à venda pela internet no guichêweb.com.br e os diversos e em diversos pontos também de vendas em Aracatuba. Outras informações é só acessar quefestival.com.br.